Olá, estamos no ar com as notícias do governo agora. Mesmo em tempos de pandemia, o agronegócio brasileiro não para. As exportações foram recordes neste mês de junho e chegaram a mais de 10 bilhões de dólares, um crescimento de 24% em relação às vendas em junho do ano passado. De acordo com a balança do agronegócio divulgada hoje, o principal setor responsável por este aumento são as exportações de soja em grãos. A China é o nosso maior consumidor de produtos agropecuários. E para reforçar o combate ao desvio de recursos do auxílio emergencial, um acordo foi fechado entre o Ministério da Cidadania e a Receita Federal. Será feito o cruzamento de dados de quem solicita o auxílio com informações da Receita Federal. A ideia é melhorar o suporte para que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais efetiva. Com o fim de semana chegando, você pode respirar ar puro com a reabertura de parques nacionais em todo o país. Mas atenção, é preciso atender a todos os protocolos de saúde. No Rio de Janeiro, o Jardim Botânico voltou a receber visitantes e nós fomos lá conferir. Foram quase quatro meses com portões fechados. Um período em que só os animais podiam circular livremente pelo parque. Mas hoje, o Jardim Botânico do Rio recebeu de volta os visitantes. Por questão de segurança, na entrada é preciso limpar a mão com álcool gel e conferir a temperatura. Dentro do Jardim Botânico foram tomados outros cuidados. Lugares com pouca ventilação permanecem fechados, como estufas e o museu. E para evitar filas na entrada do parque, as visitas precisam ser agendadas pela internet. Com isso, a gente consegue ter um controle desse fluxo e, nesse primeiro momento, a gente está agendando até 60 pessoas por hora. Quem vai ao Jardim Botânico pode passear em uma área de 54 hectares, o equivalente a mais de 50 campos de futebol. Um local com uma natureza privilegiada, que foi escolhido por Renata para levar o filho, João, de dois anos e meio, para brincar fora do confinamento. Tem que correr, tem que gastar muita energia. Ficar em casa para eles é muito complicado. E o espaço verde ajuda bastante? Muito, muito, muito. Já Isaac aproveitou a reabertura do Jardim Botânico para apresentar o lugar para amigos de São Paulo, que estão passando férias no Rio. É imperdível vir ao Rio de Janeiro e não passar no Jardim Botânico, que é um ponto turístico fantástico dessa cidade que a gente chama de Cidade Maravilhosa. Os amigos paulistas vão voltar para casa satisfeitos com o que conheceram no Rio. Muito lindo, tudo muito incrível. Cada passo que a gente dá é uma novidade, é algo que a gente nunca viu. Legal, né? A gente fica por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a programação da TV Brasil.